Nothing more for you Eu quero chamar você, convidá-lo para nós assistirmos juntos Uma matéria muito especial A gente mais faz nessa quarentena é comer E eu comer tanto que eu tenho lorinhado Eu quero minha família de volta O que restou dela Nem o ouro A vida parecia ter sentido Até que um dia Tudo acabou A gente mata e evitá-la depende de todos Fique atento aos sintomas Febre alta, dor de cabeça, dores atrás dos olhos Aquela grandona é um jatobá A que lá além de render muito em madeira Dá muito dinheiro também Ô, seu Marconde Mas aí Depois que nós derrubamos ela aí O que nós faz com ela? Pega ela e carrega lá para o acampamento Nunca pensei que um dia ia ter pai Nem sei como é viver isso Quando a gente desenterra o ouro A desgraça vem junto Eu vou fazer o que eu devia ter feito Eu vou botar essa bala na cabeça dele Procure imediatamente o médico mais próximo da sua residência Isso não é tudo não Não é tudo Mas esse cara me despertou um ódio desgraçado Elimine o criador Um, dois, três, já! Nothing more for you Mas esse cara me despertou um ódio desgraçado Obrigado.